Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu não vou falar, tá? Oi lindonas, mas tá? Por quê? Recebi alguns comentários, né? Que também tem amigos que nos seguem aqui no canal. Então, vou tá falando oi gente agora pra vocês, tá bom? Então vai ficar assim. Vou iniciar mais um vlog aqui no canal, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa rotina por aqui de quinta, hoje é quinta-feira. E eu vou começar, eu tenho que fazer almoço, tenho que organizar a casa. Tô assim, a minha enxada, hoje o olho enxado, porque eu acabei de acordar, gente. Acordei quase agora, então ainda tô assim, minha lerda, um pouco dormindo. Mas é assim mesmo, né? Simbora que começar esse vídeo. Espero muito que vocês gostem e venham comigo, gente, pra mais um vídeo. Gente, Bruna aqui pra falar com vocês. Eu vou começar a fazer o almoço, tá? Acabei de tomar um cafezinho. Comecei a fazer o almoço agora. E pra quem já me acompanha, ainda sabe que meu esposo pega pela manhã. Só que agora ele tá começando a trabalhar ao meio-dia. Então, às vezes ele almoça antes, às vezes ele almoça quando cheia. Mas eu quero que, pra ver se dá tempo, se ele... Quero fazer rapidinho pra ver se dá tempo de almoção antes de ir. Então, eu já coloquei água pra fazer o macarrãozinho. Já tá ali fervendo pra colocar o macarrão pra cozinhar. Ignora essa baguncinha aqui atrás, que essa baguncinha é da pia. Tô esperando o meu show, vou trazer um cano pra colocar aqui. Tudo a gente tinha que ele laxou-se. Tá assim, não laxado, laxado. Mas tá assim, como um trínseco, sabe? Então, se tampar assim, pode ficar vazando água, né? Então, não dá certo. Ele falou que ia trazer um cano pra colocar aqui, pra tapar o buraco, e cimentar tudo. Até agora não chegou. Porque o cano tá na casa dele. Então, por isso que essas panelinhas aqui, ó. Tudo coberto. Essa bagunça na cozinha. Mas, breve, breve, vai sair essa bagunça. Então, pra ser mais rápido, eu vou fazer um arroz de tampanela de pressão. Porque é três minutinhos, tá? Que cozinha super rápido. Depois que pega a pressão que fica chiando, a gente curta três minutinhos e desliga. Então, pra mim, hoje, vai ser uma mão na roda esse arroz. Porque vai agilizar muito o almoço, né? Pra ficar esperando cozinhar, cozinhar. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço. Pra quem ainda não viu, tá? Como é que eu faço e simbora aqui fazendo um almoço, gente. Depois que colocar tudo no fogo, tá tudo cozinhando. Eu vou começar a organizar aqui. Tá bom. Então, vem comigo, gente. Agora, meninas, eu vou fazer o arroz, tá? Coloquei o macarrão ali já, pra cozinhar. Aí, aqui tem metade de uma cebola, tá? Eu vou... Vocês podem ralar no ralador. Pra ficar só o molhinho da cebola. Ou então, pica ela. Eu vou picar ela hoje, tá? Não vou ralar, não. Vou ralar uma. Mas aqui tem um pedaço de cebola, tá, meninas? Porque ela tá muito grossa. Depende da quantidade de arroz que vocês vão usar. Gente, eu já liguei o fogo. Colocar aqui um fiozinho de óleo. Pode ser azeite também, tal que vocês usam. Aí, tá bom? Aqui tem a cebola e a cenoura. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, vou refogar. Depois que tiver a reba refogadinha, eu vou colocar um dente de alho. Deixa eu refogar novamente. E coloco um quinó de caldo galinha, tá? Isso é opcional, tá bom, meninas? É opcional. Eu gosto porque dá um sabor maravilhoso. Com esse arroz, vocês podem também fazer ele como se fosse recheado, tá? Pode colocar linguiça toscã, linguiça calabresa, milho com ervilha. Pode deixar o arroz, ele bem recheado. Então, hoje eu vou fazer ele bem simples. Mas outro dia eu faço ele recheado pra vocês, vai ficar bonito e gostoso, tá? Vou deixar eu refogar aqui. Aí, depois eu venho com um alho, um dente de alho e um tablete daquele caldo de quinó, tá bom? Já coloquei o dente de alho aqui, gente. Ó, agora eu vou colocar um caldo de galinha. E vou misturando. O arroz, a gente coloca que ia enganar. Colocar o arroz. Então, ele tá lavado, limpinho. Esse aqui é o parbolizado, tá? Mas se você for assim com o branco, também pode. O branco eu deixo uns dois minutinhos, pra não ficar muito mole, né? Porque o branco sempre é mais mole. Olha como já vai ficando bonito, ó. Ó. Bom, tá aqui agora. Coloca a água. Deixa a sua água cobrir uns dois dedinhos acima do arroz. E acrescenta aí o sal que vocês gostam, né? A quantidade de sal que vocês gostam. O sal é super a gosto. Quem não gosta, só com o quinozinho, né? Já fica só, já um saborzinho do sal. Mas eu coloco mais um pouquinho, tá? Então, a água, você deixa a água ficar mais uns dois dedinhos acima do arroz. Tá? Bem, uns dois, não um dedinho acima, é melhor pra não ficar muita água. Vou mostrar pra vocês quando eu colocar, tá? Pronto, gente, ó. Tá vendo? A água aqui, ó. O arroz, ó. Quase mostrando o arroz. Um dedinho só, acima. Coloca na pressão. Quando começar a ferver, a solta fazer aquele barulhinho de pressão, é colocar três minutinhos e desliga. Aqui, gente, ó. Desliguei, deixei três minutos. Depois deu os três. Desliguei, ó. Tá cozido o arroz, gente. Bem fácil, bem rápido o arroz. Cozido em três minutos. Pra agilizar, né? Vão ficar bem soltinho, tá vendo? Agora eu vou passar pra uma papoé e vou colocar o feijão aqui. Gente, voltei aqui pra atualizar vocês. Ó, o arroz eu coloquei aqui nessa travessa. Aqui eu coloquei o macarrão. Fiz o macarrão, fiz um molho bem simples, tá? Com cebola, tomate, um colherzinho de margarina. Derreti, coloquei molho e tomate e joguei o macarrão dentro. E aqui eu fiz uma saladinha de pepino, tomate, cebola e coentro, tá? Ali, ó, tá um feijãozinho. Coloquei o feijãozinho pra cozinhar. E aqui, ó, já temperei o meu filezinho de frango. A gente vai almoçar filezinho de frango frito, tá? Aqui no filezinho, o tempero que eu usei foi colorau, tempero, açafrão, um dente de alho, um fiozinho de óleo, metade de um caldo quinoa, um caldo de galinha, né? A metade. E um pouquinho de sal, tá? Só pra dar aquele temperinho a mais. Então esse é o tempero do meu filezinho de frango, tá? Que eu gosto muito de usar. Eu vou deixar ele mais um tempinho aqui e daqui a pouco eu coloco pra fricar. Aí enquanto o feijão tá ali, não pegou pressão ainda. Coloquei quase agora, ó. Agora que tá começando a pegar, eu vou começar a organizar a casa, tá, gente? Aí eu cheguei aqui no meu quarto. Vou começar aqui a organizar pelo meu quarto, tá? Tá assim escuro porque tá fechada a janela. Eu vou abrir agora pra clarear isso aqui, né? Não vou dizer que pra entrar um sol porque o sol hoje tá escondido. Então tá assim. Chove, para, vem o sol, vem a chuva. E fica assim, gente. Então hoje eu gosto de trocar o lençol na cama, né? Os lençóis. Na sexta-feira. Que é o dia que eu faço uma faixinha em casa. Mas eu vou tirar hoje, tá? Porque eu tô vendo que tá precisando já. Então eu vou tirar o lençol. Tira a pó. Tá? É o que eu faço assim. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha quinta-feira. Da rotina de quinta aqui que eu faço. E amanhã eu pego na faixinha da casa, tá bom? Então, gente, tô assim. Porque eu tô com a coceirinha aqui. Eu acho que tá saindo alguma espinha no meu nariz. Que tá coçando muito. Então é isso, gente. Bora que continuando aqui esse vlog, tá bom? E amanhã eu tô com a coceirinha aqui. 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 Acabei aqui de limpar o quarto Eu não tirei o pozinho, eu só varri Não sei pra tirar amanhã Porque amanhã como é faxina na casa toda Então mudei a casa toda de jeito Então deixei pra tirar Até porque não tem muito pozinho não Amanhã fica melhor pra tirar Então eu troquei os lençóis Já adiantei pra amanhã Tá organizada já a cama Que bonitinho Aqui também eu dei uma organizadinha básica Coloquei o Organizador Pro lugarzinho dele Então já varri Não tem nenhum tapetinho aqui Só pra colocar amanhã A sala, não mostrei pra vocês Mas a sala tá ok A avila tá ali, ó Muitos meninos dizendo Nunca vai ficar mais aparecendo os vídeos Vai ficar mais aparecendo os vídeos Então, quando eu tô gravando Ela tá na escola Então é difícil ela aparecer nos vídeos Aí aqui eu dei uma organizadinha na mesa Não limpei a mesa não Tá, já vai limpar amanhã Só organizei Varri a casa Girei as coisinhas daqui E bati a manta ali do sofá Organizei as almofadas E agora eu vou organizar aqui, ó O quarto delas, tá? Vou trocar também os lençóis Vou varrer E vou dar uma organizadinha, tá? E agora eu vou gravar E agora eu vou gravar I'm not gonna hide what I feel If it's real If it's real I got my light up No crack, no care Got my head up I'm almost there Oh, oh, oh Oh, oh, oh I got my light up Light up Então, gente Voltando aqui pra mostrar pra vocês Deixa eu acender aqui Porque esse quarto fica um pouquinho escuro Ó, já organizei tudo Como vocês viram E também Vocês viram, né? Organizando aqui os sapatos Diablas Pergatas, né? Que ela usa É, improvisei, meninas Essa Não sei Uma sapateira improvisada, tá? Esse aqui é um É o mesmo do suporte Que tá no micro-ondas Só que no micro-ondas É menor Esse aqui é maior Então tava com as minhas plantinhas Quem viu o filho da lavanderia Organizando Limpando Decorando Viu que tava com as minhas plantinhas em cima Então, já como eu não tava usando E as percatas Sapato Tava tudo por aqui Assim, no chão Então, eu coloquei aí Pra ficar suspenso, né? Pelo menos dá pra varrer Aspirar Tudo tranquilo Assim, o chão, tá? Porque tava Gente, era horrível Tinha que tirar tudo Aspirar Colocar tudo no lugar Então, assim Fica bem mais fácil, né? Então, eu improvisei, ó Essa sapateira aí Pra ela Até comprar uma sapateira mesmo Pra elas O sapato de mica Fica tudo aqui dentro Do guarda-roupa A mica tava até por aqui Já bagunçando, ó Fica ali Ela abre aqui E tá bagunçando tudo Eu vou Aí aqui, ó Já fritei O filezinho de frango Tá escuro, meninas Porque tá querendo chover já Então, já fica tudo escuro Desliguei o feijão Vou mostrar pra vocês Eu nem mostrei temperando, né, gente? Eu esqueci, tá? Mas eu tempero, sabe? Tempero completo mesmo Depois que sair a pressãozinha Eu mostro pra vocês Como foi A Abla tá ali guardando a loucinha Que eu tinha lavado Do café Já terminou de guardar E aqui vocês já viram Que é o arroz A Abla já almoçou A Abla e Micael A Abla não foi pra escola Hoje se arrumou todinha Mas não foi, meninas Mas quando ela Foi, assim, né? Mexer na bolsa O zíper Quebrou O zíper de trás Então Eu tentei colocar Mas eu não consegui colocar Então ficou quebrado o zíper Eu tenho que mandar consertar Ela tá ali ajudando Guardando Os talheres na gaveta E é isso Deixa eu esperar ali A pressão sair Pra mostrar pra vocês Aí depois do almoço Eu lavo essa loucinha E já guardo Né? Mas aí Acho que eu não vou nem mostrar Pra vocês, tá? Depois eu queria mostrar O feijão Finalizo o que eu fiz Pra vocês verem O meu feijão temperado Como é que é Se é igual de vocês Aí na região de vocês Ou não, tá? Já saiu a pressão ali Então, gente Olha só Saiu a pressão aqui Qualquer pressão Pra ser mais rápido, né? Olha só Meu feijãozinho Gente, ó Tem charque Ó Chuchu Batatinha Às vezes eu coloco cenoura Mas eu já não quis colocar, não Agora o que faltou mesmo Aqui foi jirimum Ou abóbora, né? Como vocês falam Em outros lugares Aqui é jirimum Tá? A gente fala Gente, fica muito gostoso Então agora eu vou almoçar E depois eu volto E falo mais um pouquinho Com vocês Tá bom? Tô precisando de fazer Mais um pouquinho De bolinho de chuva Só que com a diquinha Que eu vi Tá? Nos comentários da Thais Até os comentários Que ela falou O jeitinho que ela faz Lá um bolinho de chuva Que com banana Só faz Faz com água Não coloca leite E eu vou testar Daqui a pouco Junto com as meninas Tá? Coitada que a Ava Tá aqui Não foi pra escola hoje Daqui a pouco Eu volto mostrando Pra vocês A gente fazendo Tá bom? Meninas, ó Vou fazer um bolinho De banana Vou fazer um bolinho De chuva Só que com banana Dentro Aí eu vou pegar A receitinha Que a Thais me falou Tá? Que ela é inscrita Aqui do canal também Eu vou fazer a metade Outra vez eu coloquei Dois ovos Duas xícaras e meia De trigo Deu muito Então eu coloquei Só um ovos Meia xícara de açúcar Uma pitadinha de sal E vou pegar o trigo Pra colocar A Thais Tá ali, ó Amassando as Bananas Amassando duas, né? Aí eu vou colocar Agora o trigo Pra Depois ir acrescentando Água, tá? Esse aqui eu vou fazer Com água Que ela falou Que faz com água Ainda vou lavar A loucinha do almoço Gente, ó Ignora a loucinha Guilherme Seus bolinhos Eu lavo tudo Aí eu vou colocar O trigo E aí eu vou colocando Água aos poucos, tá? Então ela fica Uma massinha grossinha Depois eu vou jogar As bananas dentro Então sim Bora aqui, gente Fazer esse com banana Aí é bom que eu vou Reaproveitar aqui, ó Esse aqui foi o óleo Que eu fritei Aí sobrou Vou colocar só mais um pouquinho Pra terminar de fritar O que a gente vai fritar hoje Né? A amiga tá dormindo E a gente tá aqui Aproveitando pra fazer o bolinho O que a gente vai fritar hoje É Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Meninas, ó, terminei. Esse daqui tá mais escurinho porque eu coloquei nesse carro, gente, pra ver como é que ia ficar. A gente não provou ainda. A gente vai comer agora. Esse com banana. E ficou assim, gente, ó. Tá assim, sabe? Todo bonitinho, né? Com as florzinhas aí, porque eu tava tirando foto pra colocar lá no Instagram. Aí se você não me acompanha lá no Instagram, é casinha da C também, tá? Minhas, me segue lá que eu posto um monte de fotos durante o dia, stories, tudo, tá bom? Então, a gente vai provar. Tá assim, ó. Mas enfim, ó, o pessoal que você não pode colocar, colocar o rosto aqui em cima. Ó, tem aqui, ó. 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 Tem aqui. Tem aqui, ó. 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 Tem não, ele frita mais rápido, assim, o Nescau somente, gente vou encerrar o olho de hoje por aqui, tá bom? comendo tá muito gostoso espero muito que vocês gostem tenham gostado do vídeo, tá bom? compartilha suas redes sociais para outras pessoas conhecerem o nosso canal tá bom? se inscreve, não for inscrito ativa o sininho que fica do lado e deixa o seu like, gente, que é muito importante para o vídeo do seu canal e a gente também ama saber se vocês estão gostando ou não no conteúdo super beijo e até amanhã, tá bom? ao meio dia tchau